Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do Sniper Kamikaze. Para você que não conhece o Sniper Kamikaze, é um projeto no qual a gente analisa alguns pares, alguns ativos que a gente acompanha no mercado. E opera atualmente no gráfico diário. E a gente chama Sniper Kamikaze porque é Sniper porque ele fica esperando o momento certo para entrar no mercado. E é Kamikaze porque ele entra com um risco considerável da conta em cada operação. A gente faz essas análises do mercado. A última que eu fiz foi semana passada, na quinta, se não me engano. Não fiz a de domingo, que eu faço algumas vezes porque eu tinha feito na quinta. E estamos fazendo agora. Bom que a gente já vê como é a temperatura que o mercado andou na segunda-feira. Estamos aqui no gráfico do índice dólar. A gente vê aqui, esse é o gráfico diário. Hoje aqui ele operou em uma queda de 0,4. Já falamos em vídeos anteriores que a gente vê que ele está em uma tendência de queda. Desde quando ele teve aquele super pico lá no ápice dos medos, no mercado, todo mundo correu para o dólar. Depois começou as injeções de liquidez do FED e a gente viu aqui, já desde aqui do pico até hoje, o dólar já caiu aqui 6%. Não é tanto assim, não é uma coisa volátil igual o dólar real. Nós estamos falando aqui o dólar frente a outras moedas de economias fortes e moedas mais tradicionais. Mas de toda forma a gente vê que na linha, como a gente gosta de operar, ele tocou aqui na linha de baixo. Significa para a gente uma pressão vendedora, voltou na média e aqui deixou hoje essa vela aqui interessante. Ele rompendo esse nível, a gente pode ver ele vindo buscar novamente esse nível inferior aqui, o dos 95. Como que isso se reflete nos mercados e nas moedas? Se reflete em moedas como o euro, que são moedas que a gente vê como... Nesse momento são moedas que têm representado o sentimento de busca a risco crescendo. Então a gente vê aqui um pouco o contrário do que a gente vê lá no índice dólar. Ele tocou aqui, veio buscar a média, respeitou a média de 20 aqui. Essa linha do meio aqui é uma média de 20 períodos e está relativamente positiva. Então a gente está com uma visão positiva aqui no euro. Não entramos comprados porque a gente já está com uma posição aberta no petróleo. Então a gente mostrou todo esse desenrolar aqui, ainda tem aqui um risco recompensa interessante, eu acredito. Teria que colocar um stop loss aqui embaixo ou até ser uma coisa bem conservadora, uma visão de longo prazo. O stop loss aqui embaixo, aqui seria o mais seguro, mas aí teria que ser uma visão bem de longo prazo para você ter um risco recompensa interessante. E o que vale chamar a atenção, é um ponto importante, é como que o mercado está meio que até ignorando os aumentos de casos nos Estados Unidos, tal da segunda onda. Está um certo otimismo aí, a gente vai ver quando eu vou chegar nas bolsas aqui. A Bolsa do Brasil hoje subiu 2%, por exemplo. Um otimismo aí com essa injeção de liquidez e indicadores econômicos vieram interessantes nos últimos dias. Então o sentimento é esse. São níveis que vai ser difícil dele romper. A gente vai ver em todos os níveis aqui. Também se a gente vier no semanal aqui, tem níveis importantes para esse mercado conseguir romper. Mas a tendência no diário e nos ciclos mais curtos está essa de alta. Passando aqui no dólar e em, a gente vê que ele está no semanal gráfico ainda. Ele continua, tem essa caixinha que eu desenhei há algum tempo. Ele está aí nesse intervalo, nesse range que a gente fala. No diário a gente vê ele também um pouco lateralizado. O que faz sentido, porque o Yen também é uma moeda que não se valoriza tanto nesse momento de aversão a risco. E o dólar também está se mostrando uma moeda de funding, que a gente diria. Uma moeda que é usada para... Pega ela emprestada para investir em outro lugar, digamos assim. A visão do trader é sempre uma visão do relativo. Então você poderia vender dólar e comprar euro, que é o que a gente faz numa trade dessa aqui. Então você está usando o dólar para financiar a sua compra. Digamos assim, é uma forma de enxergar. Então seguindo aqui, dólar australiano também é essa moeda que também é nessa busca por apetite a risco. A Austrália está meio que... Ela não é exatamente um emergente, mas ela também não é um país ultrodesenvolvido. Mas eu acho que ela representa bem isso, os emergentes, porque ela tem uma ligação com o incomodity, esse tipo de coisa. E a gente vê aqui também esse comportamento parecido aqui no diário. Já falei também como que no semanal ele pode estar vindo a romper uma tendência longa, que é um nível que vem aqui de baixo desde janeiro de 2018. Que pode ser um processo interessante aí, que pode ser surfado. Mas esse nível aqui a gente vê, olha, aqui eu não tinha desenhado caixinha ainda. É aqui que fica o retângulo. Mas olha só, esse nível que ele está, é um nível que... Aqui está um nível muito grande, porque a gente está no semanal. Vou diminuir um pouquinho aqui. Enfim, esse range aqui também vai ser difícil dele romper. Então ele... Nas próximas semanas ele vai ter bastante briga. No diário a gente vê aí, por enquanto, tendência de alta. Não tem nada que detalhe motivo para vender o dólar australiano aqui. Também não está assim naquele ponto ótimo para comprar, que talvez seria aqui, assim, né? Daqui, de lá para cá, mas ele andou 3%. Então é uma coisa de alta, né? É que nem eu falei, a gente está no petróleo. Então está tudo nessa tese do dólar enfraquecendo frente a outros ativos. E a nossa aposta está sendo o petróleo, né? Que nós entramos mais ou menos apostando 7% da conta na nossa trade. Mas está aí interessante. O dólar australiano também tem uma visão de alta. Entrar num risco recompensa aqui também já não seria tão fácil. Se o stop teria que estar aqui, ou talvez aqui para baixo dessa caixinha que eu desenhei, ou até mais para baixo, né? Porque tem esses níveis aqui. Então talvez um stop aqui para um risco recompensa também, pensando no swing trade um pouco mais longo. E aqui, finalmente, o ativo que nós estamos comprando, né? Eu sempre chamo a atenção que essas barrinhas do petróleo aqui, que parece que não é nada, como ele caiu muito, cada barrinha pequenininha dessa aqui, que não parece que não é nada, ele subiu aí 0,8% nos últimos dias, tá? Eu esqueci de abrir a conta antes. Vou abrir aqui, fazer o login aqui na conta. Não é ideal não, né? Ficar mostrando aqui o meu login, mas enfim. Mostrar a trade aqui, né? Porque o ponto do projeto é esse, é mostrar a operação. Vamos lá. Então essa aí, ó. Nossa operação do petróleo. Nossa entrada foi aqui, nesse nível. Estamos aí com um lucro de 8 dólares. Isso dá... Vou pegar a calculadora aqui. 8 dividido por 500. Vezes 100. Um lucro de 1,6 aí. Desde quando a gente começou com essa estratégia aí no diário, né? Mas ainda tem que andar bastante. Que nem eu falei, olha só. O risco, ele tá próximo de 7% da conta. A gente consegue ver aqui, assim, ó. Entrando na trade aqui. Quer ver? Enfim, tem o nosso stop loss aqui, né? 36 dólares, né? Vou voltar lá na calculadora. 36 dividido por 500. Vezes 100. Nosso risco tá 7,2. Então a gente quer buscar aqui pelo menos uns 14% de retorno nessa trade, né? Então tem alguns dias que ele não anda. Ele tá andando um pouquinho, né? Assim, tem tempo que não dá uma barra muito grande. Mas pelo menos tá positivo, né? A gente vê aqui num grafo de 4 horas. Ele tem volatilidade, mas também tá respeitando a média. Se a gente vê no de uma hora hoje, deu uma congestionada aqui. Mas ele tem feito isso. Se ele tem mais volatilidade do que moedas, não tem como negar. Mas a tendência de alta permanece, né? Tá num patamar importante aqui, né? Acima dos 40 dólares. E vamos deixar essa trade andar. Vamos ver, né? Não tem nenhuma ainda que tá chamando atenção pra gente... Como essa do petróleo andou um pouquinho, talvez a gente possa até pensar em dar outro tiro, né? O nosso risco máximo por semana é 10 dólares. Desculpa. 10% da conta, né? Já temos aí 7 ponto pouco, como eu mostrei. Mas se tiver alguma oportunidade interessante, talvez numa moeda que a gente consiga entrar com uma posição que represente menos da conta, possa fazer sentido. Seguindo, uma coisa que tá chamando atenção, tá? Olha só, mesmo com as coisas, os ativos de risco em alta, o ouro também não tá caindo. Pelo menos hoje ele subiu mais um pouquinho. Se a gente for olhar aí, né? Hoje no dia 6, ele subiu 0,5%. No dia 7, lá na Ásia, que a gente tá operando aqui no final do dia, ele já tá subindo 0,12%. Então mostra mais uma fraqueza do dólar mesmo, mas talvez as pessoas começando a introjetar uma possível inflação do dólar, né? Que seria o dólar perder o valor, o poder de compra no futuro. Nesse cenário, o ouro se mostra mais interessante, né? Mas é uma coisa pra ficar atento. Ainda não estamos comprados no ouro, já mostrei diversas vezes como que eu acho que ele tá um pouco chicado no mensal, é uma coisa meio louca, mas olha só como é que ele tá, tipo, no topo histórico. Eu acho que ele pode subir sim, mas eu ainda quero esperar uma correção nele aqui, pelo menos no semanal, vir aqui e romper uns stops aqui embaixo aqui, ó. Aí vai dar uma comprinha bacana no ouro. Bitcoin nós não estamos operando não, mas hoje, ó, subiu também 2% nessa coisa dos mercados, de risco subindo. Ele tá um pouco mais feio, desculpa, tá? Bebeu um golinho de água aqui. Ele tá um pouco mais feio que outros ativos de risco. Nós também não estamos operando ele, é só título de curiosidade aqui, pra quem gosta. Então, S&P. Olha só, hoje ele também deu uma subida significativa, 1,7%, e até rompeu essa linha azul que a gente tinha colocado aqui, ó, que seria, que ia mostrar um momento de talvez virada de apetite do mercado mesmo, né. A gente vem falando das bolsas, ele tocou aqui, voltou. Aqui, ó, ele fez uma mínima acima dessa mínima anterior. Então, tá ascendente, né. Não vamos comprar, especialmente porque a nossa conta aqui de 500 dólares, pra gente comprar índice, como a gente já tá comprado no petróleo, a gente vai estourar o nosso risco, mesmo sendo kamikaze, a gente não quer estourar totalmente a conta, né. Então, não é estourar, correr o risco de estourar, né. Então, vamos com calma, mas tá interessante, tá. Ela tá um pouco preocupante, como que o mercado tá ignorando, né, algumas coisas ainda pode a qualquer momento ter uma segunda onda, ter alguma coisa, então a gente tem que levar isso em consideração nas nossas análises. Mas tá impressionante o fluxo comprador mesmo desses mercados. Mas olha aqui, olha o volume, olha o que chama a atenção. Um volume bem menor do que a gente viu ali, ó, entre fevereiro e junho, né. Então, o mercado, ele tá, de certa forma, lateralizando, né. Se a gente for olhar nas últimas semanas, tá nesse nível aqui, não conseguiu romper. Subiu bastante aí na semana passada, né, assim, tem essas velas que parecem interessantes, mas um volume ainda baixo. Então, talvez a volta do volume aí, a gente pode ver novas porradas nesse mercado aí, tá. Uma coisa interessante é que o Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, né, que é um setor que tá muito forte, que até se fortaleceu aí na crise, tá em máxima histórica, né, tá lá porrada atrás de porrada, impressionante. Por fim, a bolsa da Alemanha aqui, no semanal a gente vê também que ele tá recuperando, querendo lá ir buscar a máxima histórica também. No diário tá com um padrão interessante, eu até falei algumas semanas atrás que eu via, mas eu gostava até mais da bolsa da Alemanha do que da bolsa dos Estados Unidos. nos últimos três dias aí, ela já subiu 4%, é uma altinha significativa, não é desprezível. Assim, se a gente for olhar a bolsa, as bolsas no mundo, historicamente, você tem um retorno normalizado ali de 10%, 12%, né, pegando entre altas e baixas, a gente pode pensar uma média dessa, 10%, 12%. E a gente tá falando aqui de simplesmente em 3 dias sub 4%, né, então, nós ainda tão vendo algum nível de volatilidade interessante aí nos mercados. Então é isso, vamos seguir acompanhando, te agradeço mais uma vez por estar acompanhando o projeto, espero que você esteja gostando, mostrar aqui o nosso dólar aqui, como é que tá também no nível que... Pro real, ele não tá tão fraco, né, hoje ele subiu, tá num nível mais difícil, eu acho que ele vai acabar ficando lateralizado, apesar de parecer que ele tá querendo subir aqui, que a gente tem que levar em consideração, né, ele tá respeitando a média de 20%, e no semanal aqui, ele também esticou pra caramba lá, tocou lá os 6%, voltou aqui embaixo, nos 4.79, e agora parece que tá subindo, né, assim, eu acho que ele, muito provavelmente ele não passa desses 6%, é difícil pra gente não poder apostar isso, né, mas tem um... se a gente for tentar, olha a diferença, né, se a gente for tentar desenhar um range aqui do... pro real, dólar real igual a gente fez por outras moedas, olha o tamanho desse espaço que ele tem pra oscilar aí, né, quase 17%, é nítida a volatilidade maior do que a gente vê no euro e dólar aí, por exemplo, né. Enfim, é isso aí, seguimos com o projeto, acompanhando o mercado, qualquer dúvida, deixa aqui, acabei de me lembrar que eu prometi que eu ia explicar esse indicador, essa banda que a gente usa aqui, que é o canal de Keltner, alguém me perguntou nos comentários, eu esqueci de falar, e a diferença dele para as bandas de Bollinger, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho disso, tá bom? explicar como que é composto, por que que a gente usa, já fica aí essa promessa aí para o próximo vídeo. Um abraço para você, e até o próximo vídeo.